A presidência nos termos para primeiro do artigo 102 de decreto interno dispensa leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa as seguintes correspondências, ofícios e respostas requerimentos 4.967 e 5.719 de 2020, publicado no DL de 8 de 8 de 2020. A presente reunião está suspensa por prazo indeterminado. Que altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de maio de 2002 e a Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014. Cria a autarquia Minas Gerais Previdência e Servidores Públicos Civis do Estado, institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e da Outras Providências. A referida proposição recebeu em plenário, no primeiro turno, as emendas nº 3, 4, 12, 13, 28, 32, 37, 51, 55, 57, 61, 63, 73. E volta esta comissão para aparecer. Avoca a relatoria da matéria e retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Antes, porém, informo que faremos reunião às 15 horas e às 17 horas e 30 minutos. Estão mantidas. Encerro a presente sessão. Antes, porém, agradeço a presidência, deputado Elita Arquínio, deputado Leonidio Bolsas, remotamente, e da deputada Beatriz Serqueira, deputado Raul Belém e deputado Roberto Andrade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos, determina a gratura da arte e em céus trabalhos.